Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pelo título, temos novamente um filo de habitáculo. Hoje temos o filo de habitáculo do Hyundai i30. O filo de habitáculo do Hyundai i30 fica aqui dentro do porta-luvas. Temos que abrir aqui o porta-luvas. Depois de termos aqui o porta-luvas, temos aqui estes batentes aqui dentro. Aqui do lado e do outro, que é preciso tirar fora. Estes batentes para tirar fora é só dar aqui meia volta e o batente sai. Vamos tirar aqui do outro lado igual. É só dar meia volta e o batente sai. E o porta-luvas abre. Depois do porta-luvas estar aberto, é só tirar aqui esta tampa fora. Como estava a dizer, depois de baixarmos aqui o porta-luvas, temos aqui estes encaixes aqui de um lado e ali do outro. Que é só apertar aqui nos encaixes. E desencaixamos aqui a tampa. Depois de desencaixar a tampa é só puxar aqui o nosso filo de habitáculo. E está cá fora. Vamos comparar aqui o filo de habitáculo. É igual. Ora, o filo de habitáculo, como eu tenho falado noutros vídeos, convém ter atenção aqui ao airflow. Neste caso aqui o ar, como entra de cima para baixo, convém ficar a seta a apontar para baixo. Ora, como estava a referir, convém ter atenção aqui à seta do airflow. Neste caso aqui o ar entra de fora para dentro, de cima para baixo. Vamos encaixar aqui então o nosso filtro de habitáculo. Ora, encaixamos aqui o nosso filtro de habitáculo. Depois de encaixar o nosso filtro de habitáculo, vamos aqui encaixar novamente então aqui a nossa tampa. Vamos encaixar aqui do lado e do outro. Vamos encaixar aqui novamente até onde os batentes do porta-luvas, de um lado e do outro. Pronto, temos o nosso filtro de habitáculo no sítio. Pronto, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam se gostaram. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima.